Olá a todos, estamos aqui dessa vez aqui na parte da prainha da Rua da Poeira onde vai dar no fundo do Caique, no fundo da Praça de Eventos em Propriar estamos vendo uma área aqui, uma área que é muito pouco utilizada por carros e a gente, eu como cidadão esportista, que incentiva a saúde, que incentiva o esporte que incentiva a qualidade de vida em Propriar, minha cidade a gente vem percebendo que ao longo dos anos, ao longo dos tempos ao longo de várias administrações, legislativa e executiva de nossa cidade a gente vê que essa área aqui em Propriar, que eu estou mostrando para vocês onde o mato predomina, todo ano é limpo isso, só é limpo uma vez por ano ou seja, todo mês de janeiro, decorrente da Fecha de Boa Jesus e ao longo do tempo só vive assim, suja então vamos mostrar para vocês, onde nós vamos passar informação passar a dica e passar o projeto para que os vereadores possam fazer alguma coisa, juntamente com o executivo de nossa cidade fazer que isso aqui, essa via aqui que vocês estão vendo se torne um calçadão que possa proporcionar esporte, corrida, ciclismo caminhada e funcional e tantos outros porque é muito pouco utilizada pelos carros e também pelo fluxo de pessoa de dia seria muito melhor que fizesse uma revitalização para a prática de esporte porque praticando esporte teria muito poucas pessoas sedentárias, ou seja, doentes então vamos mostrar para vocês toda a área aqui então gente, nós estamos aqui no fundo, por detrás das fábricas aqui do posto na rua da poeira, aqui próximo a ponte, próximo a praça de eventos, próximo ao caique a gente vê que sempre tem continuado aqui o lixo, o abandono aqui desta via que é muito pouco usado e eu como cidadão esportista dessa cidade que luto pelo esporte, pelo atletismo, pela cultura pelo desenvolvimento de nossa cidade a gente vê que isso aqui é muito pouco utilizado e o poder público infelizmente não faz nada para que algo venha a acontecer aqui, isso aqui na minha indicação seria tornado em um grande calçadão calçadão de para as pessoas praticarem caminhada, funcional corrida ciclismo e tantos outros esportes, como também esse skate e a gente vê aí o abandono total dessa via que é muito pouco utilizada onde aqui poderia ser um calçadão, uma orla comprimento da orla Ribeirinha de Propriar a terceira etapa, não sei provavelmente então fica a dica aí, a informação que os vereadores de nossa cidade diga de quem foi a indicação, foi de Rogério Silva que está aqui trazendo informações querendo promover essas práticas aqui esportivas na nossa cidade que ainda é tímida, infelizmente beleza? então gente, vamos encerrar o vídeo a gente sabemos aqui que aqui é uma área de esporte uma área de lazer uma área também de cultura onde fica o Bom Jesus dos navegantes aqui em Propriar na poeira que está também bem próximo à beira do rio onde vocês podem ver e a gente como amante desse esporte como eu já falei deveria ser incentivado e a gente não veio tomara que o governo público municipal de Propriar juntamente com alguns vereadores tenha essa sensibilidade de incentivar o esporte de incentivar essa prática ok? acesse nosso canal Rogério Silva lá no Youtube compartilhe se inscreva acesse nosso canal e deixe seus recados suas notificações ative o sininho beleza? valeu a todos gente então é isso aí esporte é saúde e com certeza esporte é vida valeu?